E aí galera no Malbeleza, eu sou Henrique Masters começando mais um vídeo aqui, mano, Nintendo Wii E a parada é o seguinte, mano, hoje vamos ver New Super Mario Bros, tá ligado? Se a Nintendo deixar, né? Porque você tá ligado, você grava a Nintendo, mano, é foda, ele descata e... E como é que fala? Dá strike, bloqueia a parada E é o seguinte, mano, você curte gameplay, mano, curte os bagulho louco assim Se inscreva aí, deixa o like aí, sei lá, mano, vê o que dá pra fazer aí E vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, mano, se a Nintendo não me dá o strike, eu vou trazer o Mario Galaxy, vou trazer os outros Mario Mas eu vejo que um monte de cara tá gravando aí, então, mano, deve que... acho que pode gravar, né? Não sei qual é que é, mano E mais pra frente aí eu vou tá trazendo os vídeos desenhando, mano, que eu tô miliano que é pra mim fazer isso Eu criei um canal pra isso, só que não postei nada lá ainda E não sei, eu acho que eu vou postar primeiro aqui, sei lá, mano, o que a gente vai fazer E é o seguinte, mano, como eu tava trazendo o Mario, tava trazendo, ó, eu trouxe o Sonic, né? Aí eu pensei, ó, vou jogar Mario também, mano, porque eu gosto também do Mario, né? E é o seguinte, mano, eu ia gravar Play 2 hoje Só que como o Dreamcast, eu joguei Dreamcast, que eu gravei pro outro canal Dreamcast E eu uso o mesmo cabo pros dois, então eu acabei não... Não jogando hoje, mas fica pra próxima E aí, ó, os novos power-ups aí Que o bagulho é o seguinte, esse daqui é meio que como se fosse um remake, né? Não é um remake, eu é, mas sei lá, mano Sei que o estilo é clássico das antigas, do jeito que a gente gosta, né? E vamos ver qual é que é desse jogo Eu não sou muito bom jogando Mario, mas... Vamos ver se eu consigo passar algumas fases aí, mano Tentar fazer um vídeo bem rápido aí Porque esse daqui, mano, eu baixei, gravei e nunca mais, né? Tá aquele saves ali que eu tentei gravar agora, só que... Não deu muito certo Será que a gente chega ali naquele mestre? Acho que não, hein, mano Eu não consigo passar a primeira fase, mano Você é louco, será que eu sou ruim, mano? Olha o que que merda é essa aí? O bagulho ficou Mano, o celular já tá indo pro saco, já, né? Respeita, tio, respeita nós Respeita nós, que bagulho aqui é louco Eita, eita Vixi Poucas Poucas, mano, é poucas Ah, não vou ficar pegando essas moedinhas, não, mano Moedinhas, tio Se fossem os rings aí, a gente até brincava Oh, mas é legal esse jogo, hein? Olha lá o primeiro bug aqui Dos power-ups aí Yeah, Mario time Uhul Uhul Nossa Ah, trouxa Tem que ficar ligeiro, mano Olha Pilantragem, aquilo ali foi pilantragem, hein? Mano, esse controle aqui do Wii, mano, é meio estranho, tá ligado? Pra jogar essa cena aqui, mano Ó, ganhamos uma vida aí, ó Vixi Ixi Ah, o Lodge Ah, trouxa Chupa Chupa Ah, o bagulho do que caramba Fica ligeiro aqui, mano Trouxa Toma, trouxa Otário Ué, tá só o pano Ah, tem que apertar um Ah, besta, agora eu entendi, cara Agora eu entendi, ó, mais uma vida aí Ué, por que tem que ter uma... Eita! Ah, mano Ah, tá tirando Ah, tá tirando, mano Não, não Ah, não, agora eu vou te matar, malandro Toma, ae Tá tirando, hein, velho Fica ligeiro aqui, ó Eita! Eita! Joga muito, joga muito Passei Ah, moleque Eu não gosto da voz desse Mario aí, mano Oh, e uma coisa, mano O interessante desse jogo É que você pode jogar com quatro players, mano Ao mesmo tempo, tá ligado? É um bagulho muito louco Mas hoje em dia, né Quem tem quatro amigos? Acho que ninguém tem, né, mano? Quatro amigos? É mais fácil você ter o quê? Quatro controles ou quatro amigos? O controle de Wii aí, mano Usado Você vai pagar uns 150 conto, 100 conto Mas cara, com videogame Praticamente, eu acho que é mais fácil Você ter quatro controles, mano Cê é louco Ter quatro amigos hoje É difícil, mano Já pensou quatro? Cê é louco Quatro é bastante Ó, música clássica Essa musiquinha Essa é clássica Mas acho que não é um remake não, mano Porque eu não... Não que eu tenha jogado tanto assim Mas os Mario Bros, né? Só que eu não lembro de uma fase assim, não Olha lá, ó Ele dá barrigada no bagulho Uh, uh, uh Motor time Uh Ah, ah, velho Nem tinha gelo ali Pra um maluco escorregar, mano Brincadeira Mano, o bagulho... Ó, o celular não consegue captar o bagulho Tá tirando, mano E é isso aí, mano Acho que no próximo vídeo Se pá, eu vou trazer o... Não sei, mano Se eu vou trazer Play 3, Play 2 Ou Nintendo Wii Vai depender muito aí do que acontecer aí se... Se vai ser bloqueado ou não o vídeo, né? Porque teve... Eu dei uma parada com o Wii uma vez Por causa disso, mano Eu gravei um jogo de corrida Nascar E o bagulho bloquearam, mano Bloquearam o game, velho Bloquearam o vídeo, na verdade Ó, temos o nosso patrocinador aí Que está... Anunciando aí seu produto aí no canal Vocês estão ligados? Como é que é, mano? Dinheiro ninguém quer dar, né? Agora... Participar do bagulho aí, né? Encher no sapo sempre, né? Atirando Ô, moleque Pula, mano Ó lá, ó lá, ó lá Tá, ele tá querendo morrer, mano Ô puta que pariu, velho Ah Fica ligeiro, mano Oh, yeah Mário tá... Pra que que era aquilo? Respeita nós, ó Respeita nós, ó Sério Ah Ah, mano Tiração isso aí, hein, mano Passou a milhão e não dá pra passar, mano Mano, eu sou muito ruim nesse jogo aqui, mano Mas eu vou passar essa fase, pelo menos Vamos tentar, né? Seis vidas, vixe Tem que pegar só a mãe aí da fase aí, mano World 1 Fase 2 Essa aqui é a fita Foda que volta do começão, né, mano Ah, é De pequeno ele não quebra o bagulho Foda que não tem coisa aqui, mano Amém? Não! Parece a voz do Mickey, né, mano? Nossa, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Olha só, mano! Ah, não vou lá não, mano. Morrer de novo. Qual que é a fita aqui, mano? A gente tem que chegar naquele bug lá, será? Respeita a nós, cara. Respeita a nós. Uhul, Mother Time! Que bosta! Tá louco! Tá louco! Ixi! O que é isso, mano? Por quê, cara? Qual que é a fita? Qual que é a fita? Ah, mano, que mentira, velho. Que mentira, que mentira! Eu não entendi, mano. Minha mente não conseguiu ver o que estava acontecendo ali, mano. Ah, vamos tentar mais umas duas vezes aí pra finalizar, mano. Eu não consigo passar e eu não quero me estressar. Hoje é sabadão, mano. Tá ligado? Eu acho que eu vou almoçar agora. Fica de boa, mano. Fica de boa que... Tô tranquilo. Tô suave. Será, mano, que... A Nintendo vai dar strike? Veja no próximo episódio de Gameplay. Uhul, uhul. Uhul! Ah, mano. Que mentira, tio. Que mentira, mano. Cê é, loucos, mano. Não chega nem no meio da fase pra me gravar, pra me... Pegar o... Aquele bagulho lá pra você continuar a bandeirinha, mano. Tá tirando, mano. Mad Go. Tá de palhaçada, mano. Tá de tira, eixa. Tá de Brincation with me, mano. Ah, mano. É no máximo 20 minutos que a gente vai gravar aqui se conseguir passar nessa fase. Eu já tô ficando meio bravo, mano. Tô meio bravo já, velho. Tá liouco, assim? A musiquinha é da hora. Respeita a nós, mano. Respeita a nós. Nós é miliano, tio. Nós é miliano, carinha. É militoots. Cês viram, né? Que no Sonic o bagulho é diferente, mano. É outra ideia. Que eu tive em Mega Drive. Não tive os P na internet. Apesar de ter jogado bastante. Mas eu não entendi qual que foi a fita ali daquele bagulho ali que... Eu morri, mano. Eu não entendi aquela fita. Uhul! Oh! Mario Time! Oh, oh! Hehehe. Bossa, tio. Ah, não! Ah, mano. Tá tirando, velho. Tá tirando, tio. Cê é louco. Cê é louco. Cê não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não admito isso. Não aceito. Não aceito. Joga muito. Joga muito. Joga muito! Oh, oh! Mario Time! Oh, oh! Uhul! Oh! Oh, yeah! Mario Time! Ah, que mentira, mano. Será que tem um bug da hora aqui pra nós? Não. Não! 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 Eita! Mano, pra que que eu quero essa merda aqui, mano? Puta que pariu. Eu não acredito, mano. Não! Vamos ver se tem pelo menos um bugzinho aqui. Não tem, mano. Putz. Oh, yeah! Mario Time! Não! 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 Mano, acho que tem que quebrar essa cena ali, mano. Nossa, velho. Não consegue subir ali, mano. Ah, não consegue. Ah, mentira, 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 mentira. Desce, desce. Desce do caninho. Opa! E ali, mano? O que que tem aqui, mano? Oh, yeah! Mario Time! Aê, moleque! Oh, yeah! Ah, questão de honra agora, hein, mano. Mano, é a segunda fase, tio. É a segunda fase. Tá de brincadeira, mano. Vou pegar esse jogo pra jogar, mano. Eu tava jogando o Mario Galaxy. Eu cheguei longe pra caramba do primeiro, mano. Mas não sei por que eu não joguei mais. Ah! Tá sendo um desafio, mano. Tô gostando. A música é muito louca. Uhul! Oh, yeah! Mario Time! Oh, oh, oh! Uhul! Caramba, é a voz de Ofélia, mano. Quem conhece Ofélia aí? Do vídeo que eu tava fazendo as tatu... Ih, hi, hi! Olha o time! Você não conhece Ofélia, mano? Tem um vídeo aí que eu tô fazendo a tatuagem dela. Tem um vídeo que ela participa aí que eu fiz a tatuagem em mim mesmo também. Quem sabe, né, um dia a gente vai fazer uns bagulho da hora. Talvez, né? Ou não. Restam. Ah, mano! Vai, vai embora, vai embora! Vai embora! Ah, fila! Caramba, mano! Certamente a Nintendo vai bloquear esse vídeo. Eu espero que alguém veja, mano. Pelo menos três pessoas, vai. A meta desse vídeo aí é um like, hein, mano. Não, um não, porque um eu posso eu mesmo dar. Não, dois likes eu também posso. Porque eu tenho quatro canais. Então a média é cinco likes, mano. Porque quatro likes pode ser eu mesmo, né? E eu não vou dar nenhum like, mano. Eu não... Antigamente eu dava like nos meus próprios vídeos. Mas isso não tem graça. Prefiro que não tenha like do que sejam likes roubados. Não! Joga muito, joga muito, joga muito mal, muito mal. Ah, mas tá, mano. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na fita, mano. Nossa, nossa. Que jogada de mestre. Jogada de mestre, parça! Joga demais. Joga muito. Vai, joga essa bostinha aí, seu Zé Ruela. Ah, mentira. Isso foi mentira. Ah, mano. Agora é uma loucura pra finalizar o vídeo aí. Vamos à última tentativa. Quantas vidas temos? Temos duas vidas. Então vamos jogar essas duas vidas pra finalizar. E é tudo nosso. E se você gostar, manda esse tipo de vídeo. Dá aquele like aí, por favor. Dá like, dá, né? Isso daí a Nintendo vai bloquear. Aí, Nintendo. O bagulho é o seguinte. Se me der um strike, o bagulho vai ficar louco, hein? Não vou comprar o Nintendo Switch. Nunca, né? O bagulho é o maior caro. Como que compra uma fita dessa? Oh! Ah, não. Isso daí não tem bosta nenhuma lá em cima. Ixi! Ixi! Ah, mano. Ah, mano. Ah! Que mentira. Ixi! Não quero, mano. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. E tamo junto. Até o próximo aí. É tudo nosso. Eu fui. Eu fui.